Farol Acomodo-me confortavelmente e deixo que minha atenção vá afastando-se dos ruídos externos, dos compromissos, das atividades do dia. Observo meu corpo relaxado, meus pés, pernas, tronco, braços, cabeça. Minha fisionomista tranquila, como diante de um espelho vejo minha testa lisa, meus olhos expressando serenidade, meus lábios entreabertos, minha respiração cada vez mais suave. Observo seu ritmo, contínuo e lento. Sinto minha paz retornando. Começo a perceber o que realmente significa ser pacífico, sereno, leve. Sou o responsável por criar meus pensamentos. Posso escolher o que quero pensar. E quando sustento pensamentos sobre minhas qualidades internas, experimento o meu valor. Passo a ter autoestima. Tenho tantos tesouros escondidos lá no fundo, esperando para serem resgatados joias inestimáveis de paz, alegria, coragem, que, como diamantes preciosos, precisam ser lapidados para refletirem o seu brilho. Ao ver minha fortuna interior, meu autorrespeito cresce. Tenho tanto para dar. Sentimentos construtivos e benéficos para mim, para os outros e para o meio ambiente à minha volta começam a irradiar. Procuro o lado bonito de cada pessoa, suas especialidades, sua luz, as qualidades internas mais profundas, reais. atrás das sombras das fraquezas, aceitando cada um. O sentimento de perdão e misericórdia surge no meu coração, substituindo as críticas e a visão dos defeitos. meus pensamentos irradiam conscientemente energia positiva, ajudando a transformar a atmosfera ao meu redor. Crio uma nova forma de pensar, irradiando paz e contentamento como um farol, simplesmente doando, inundando todos e tudo de luz, abrindo caminhos, levando-o além. Levando-o além. de um errores. Nevemos A de um